É uma das maiores e melhores vitórias da carreira de Hamilton? Melhores? Eu acho que não, porque o Hamilton tem atuações ainda mais históricas do que essa de ontem. Eu acho que essa de ontem foi muito, muito boa mesmo, mas foi marcada por um incidente na primeira volta, no começo da corrida, com o principal rival e sem o principal rival estar na corrida que veio a recuperação dele. Então foi uma grande vitória, eu acho que tecnicamente ele pilotou muito o fim de semana inteiro, porque o Hamilton faz apoio para a corrida de classificação, que já era algo que a gente achava muito complicado que fosse acontecer. Então acho que a atuação como um todo do Hamilton é muito forte, mas eu acho que a carreira dele tem atuações mais brilhantes. Mesmo em Silverson tem a vitória com três pneus, tem a vitória na Turquia ano passado, que para mim é a grande atuação dele nos últimos tempos. Enfim, o Hamilton coleciona grandes vitórias, acho que a de ontem fica um pouco abaixo no sentido técnico. Mas no sentido de tamanho, aí eu acho que sim, uma das maiores. Porque a gente vai colocar sempre na lista a vitória do Hamilton que garante um título, a vitória do Hamilton que faz ele assumir a liderança de um campeonato. Se a gente for lembrar, o primeiro título que o Hamilton conquistou não veio com uma vitória. Nos tempos de McLaren ainda, ele foi campeão naquele GP do Brasil inacreditável. Que o Glock quase deu título para o Massa, ficando na pista com pneus completamente deteriorados e que não combinavam com o que estava acontecendo na pista. Mas dos tempos de Mercedes para cá, o Hamilton teve uma disputa em que ele foi até a final com o seu oponente e foi campeão na última corrida. Foi campeão por um ponto, por três pontos. Então a construção do campeonato desse ano, ela é muito diferente das construções de campeonatos anteriores. E por isso que eu acho que a corrida de ontem, a vitória dele, alcançando o Verstappen na classificação, não passando nem empatando, mas chegando perto, voltando a ter chance no campeonato, ela é uma das maiores. Se o Hamilton for campeão esse ano, a gente vai lembrar desse GP da Inglaterra para sempre. Gabriel Carvalho, eu tenho a impressão que nós vamos lembrar dessa vitória pelo cômputo geral. Se a gente for analisar pelo desempenho de Hamilton, é difícil dizer isso, mas ele não fez tanta coisa assim para vencer a corrida. Considerando que no primeiro trecho de corrida ele estava atrás do Leclerc e não tinha ritmo para passar o Leclerc, e aí houve a troca de pneus em que a Ferrari teve um desempenho pior e ele foi remando até alcançá-la e conseguir a ultrapassagem. Mas assim, em termos históricos de força, de determinação, o Hamilton pilotou, levou o carro para ultrapassar o Leclerc e conduzir a vitória. A vitória tem um peso enorme para o campeonato de 2021. E você, o que acha? Eu acho que a gente pode... A vitória do Hamilton é maior quando a gente pensa no sentido de virar a chavinha, porque acho que desde o início da era híbrida... Quer dizer, acho que teve, obviamente, 2016, que foi um ano em que o Hamilton sofreu muitos problemas e tal. Mas desde a aposentadoria do Rosberg, acho que a gente nunca viu o Hamilton tão em baixa quanto ele esteve nessas últimas corridas em 2021. Andando muito mal em Mônaco, errando em Baku, perdendo aquela corrida em Paul Ricard nas últimas voltas sem o mínimo de senso de defesa. Então, acho que pelo fato de a gente nunca ter visto o Hamilton tão em baixa quando ele conquista esse tipo de vitória. Claro, eventualmente, o principal rival dele foi eliminado na primeira volta, mas ele teve que encarar uma punição, que encarar, enfim, o Leclerc. Claro, obviamente, a briga com o Leclerc foi até meio que fácil, mas pegar o Leclerc num dia excelente, toda aquela coisa de ter uma reconstrução para vencer na frente dos fãs ingleses, isso tem um peso. Então, eventualmente, é o que o Gabriel falou. Se o Hamilton vier a ganhar esse título, a gente vai lembrar bastante dessa prova. Mas em termos de performance e tal, ele já teve outras melhores, até porque outras em que ele não se tocou com nenhum rival na primeira volta, que ele não precisou da Mercedes falar para o Bottas abrir o caminho para ele passar, enfim, eu acho que a vitória é muito grande em termos de significado, mas em termos de performance bruta, realmente o Hamilton já teve melhores. E aí E aí E aí E aí E aí E aí